Esta é a obra de arte mais cara do século XX. O retrato de Marilyn Monroe, produzido por Andy Warhol em 1964, foi vendido na segunda-feira por 195 milhões de dólares, o equivalente a quase um bilhão de reais em um leilão realizado pela Christie's. A pintura era a estrela indiscutível da temporada de leilões que começou nesta semana em Nova York. Ela pertencia a uma fundação suíça e foi vendida junto de outras dezenas de peças de Warhol e outros artistas, com o objetivo de destinar o dinheiro arrecadado a projetos de saúde e educação infantil. A icônica obra de um metro por um metro de Warhol é parte de uma série de retratos que o principal nome do movimento artístico arte-pop realizou depois da morte de Marilyn Monroe por overdose, em agosto de 1962. A coleção passou a ser chamada de shot, ou tiro, depois que um visitante do estúdio do artista abriu fogo com outros retratos. As obras foram restauradas depois. O icônico quadro se tornou a segunda obra mais cara da história vendida em leilão, atrás de Salvatore Mundi, atribuída a Leonardo da Vinci, vendida por 450 milhões de dólares em 2017. Até agora, o recorde por uma obra do século XX era de As Mulheres de Argel, de Pablo Picasso, que superou os 179 milhões de dólares em 2015. Oти dragão de atribuída e paveiskim último artístico a coalizões ao longo doanhoto, e conforme o Vitória do dia, sugestão Step 2 por atribuída